fala galera beleza trazendo mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui pra vocês agora a sexta missão da dlc da queda da luz quer ver essa aqui é a sem tempo vamos iniciar essa missão aqui vamos dar continuidade a história poder recomprar 1700 é também também vamos iniciando ela que no modo clássico mesmo só pra nós adiantar essa história não é inscrito se inscreva no canal deixa seu like compartilha com seus seus amigos beleza vamos lá vamos lá vamos ver o que vai ter aqui nessa missão começou a ativação do mastro radial é iminente se o vel for comprometido meu mundo a cairá seguida de todo o sistema solar o filamento será nossa vantagem contra calos a guardiã está pronta para usar o pai em grama rosto que é bom né é aquele campo de supressão outra vez não podemos usar todo o nosso poder nos poderes os poderes que conhecemos galos não está preparado para o filamento Use-o para superar os campos de supressão. Procurando filamento na área. Vamos usar o poder do filamento mais uma vez. O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Será que eu vou usar a chuta? Ah, é caçuba. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu. Será que dá tempo a gente ir? Oi! O que você fez? O que você fez? Onde 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 você fez? Eu estou fazendo contato com 10. Aí! 2間 de cota. Tem um grandalho. Vou pegar aqui. Eita peguei, tem um tanque aqui. Morreu? Morreu. Ta imune. Ah, tem um filamento aqui. O louco meu. Foi. Libera a zona de aterrissagem. Toma. Morreu. A zona de pouso está livre. Você tinha falado de uns brinquedinhos terráqueos. Um negócio chamado tanque drama. Parece divertido. Você rodou esses projetos dos meus arquivos, não foi? A informação tem que ser livre. Por que eu tenho outra? Opa, pera aí. Capacete. Botinha. Bum tchakalaka. Bum tchakalaka. Toma. Toma. Bum tchakalaka. Essa posição da legião da sombra está muito bem fortificada. Também estamos impedidos. Elimine as células de combustível deles e abra caminho até o mastro radial. Estamos contando para tirar. Precisarei de apoio. Já que nimbus não estará em combate. Vamos lá. 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 Não parece que eu vou trocar, pedi outro tanque Draco a campo. Botão errado. Nosso tempo está acabando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Morreu. 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 Dá rézinho. Um monte de cachorro aqui. Errou. Vixe, eu também. Nosso tanque é melhor, Oreudo. Eu não estou conseguindo, eu não estou lembrando. Os campos de supressão desativaram até os tanques. O Carlos realmente se preparou para enfrentar a gente. Mas não suficiente. Vou fazer a varredura para procurar... Lá. Vem. O uo. O que é isso? Ah não, está mostrando o soleto que é para destruir. Meu deus, vamos embora. Vai descatar você rapaz. Vai descartar você. 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 Supressores destruídos. Vamos invocar o tanque novamente. Nossa! Estão segurando! Quanto falta para você chegar ao mastro? Estamos quase lá! É! Lembre-se de que precisamos impedir que o mastro radial se conecte ao ver... Eles me cercaram! Eu vou te ajudar! Eu e a gente vamos cuidar disso! Não desista, amigos! Caramba! Corre! Corre! Meu chapéu! Morri! Eita! Caí do penhaço! Não bora! Ah, não! Vai recomeçar daqui, né? Então vamos lá! Me cercaram! Não consigo chegar! Esses malditos são muito... Vamos! Desistamos! ... ... ... ... ... ... O que é isso? Vamos! Aqui, aqui! E aí 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 Não tem escolha Nem posso A gente se encontra do lado de lá O que você está fazendo? Ele escolheu o fim de um andante nebular Pode recolher o núcleo dele? É um núcleo dele Claro Nemoço Ele se sacrificou E a gente não conseguiu fazer nada Minha testemunha Surgiram Cadê-nos Nosso domínio do véu foi Comprometido Você teme perder Seu medo Essa força com submissão Brutal Portões E me abocei do nosso E por que? Por que eu quis Em universo As mãos O único ouço que consegue pensar para ele Chega Capture o véu Criaremos o vinho Perdoe-se O que será seu O louco meu Testemunha meteu medo no Kalos O que é o que será seu Procure em cima Vai estar lá em cima Osiris Portão, nebulares lá Porra, bem mais forte Eu vou usar aqui de novo Quanto tá? 45% ainda Deixa eu ver se eu deixei passar Alguma coisa, galera, rapidão Ah, três Nossa, eu peguei um Sarutobia Essa Bora lá Núcleo Assume a função e Ficações, começa a contagem regressiva Ainda mais pra você Mas é um tempo bem gasto, vale a pena Não lembro de nenhum andante Que tenha ido embora antes da data de validade Temos Procure em cima Precisamos estabelecer as defesas de Pobo Meus relatórios indicam Que a legião da sombra Está em cima da rede Vex Há Mastas incríveis na época da inclinação Não sei por que motivo estão fazendo Mas não vamos esperar para descobrir Parece ser um O que é que ele teria Só que ele teria Não Não importa A 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 tem um tipo de dano diferente. 36. Olha essa snipe louco. Vamos fazer esse jeito. Olha o impacto ao câncer. Quebrar o escudo daqueles caras. Sinal de repetição. Cara, ela vai ser top essa espada. Sniper. Cara, que sniper da hora. Vai dar pra aumentar não, não compensa. Da hora. Curti. Mas galera. Agora. Concluo o assalto. Corrente da Super Raid. Beleza. Então agora vai ser uma. Talvez eu trago o vídeo pra vocês aí. do jogo, né? Mas talvez eu trago porque faz parte da história agora, beleza? Mas o vídeo vai ficando daqui, galera. Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, beleza? Valeu, galera. Valeu. Falou. Fui.